Viver a vida, acho que o Neymar nunca vai ter uma vida normal como eu posso ter, por exemplo, sair na rua. Existem pessoas que nunca terão uma vida normal. E assim, vocês não imaginam o que é você ter que sair na rua, você tem que levar a segurança. Você tem que sair na rua, você não pode. É uma outra vida. Mas da arquibancada para o campo, agora no jogo que ele estava suspenso, ele tinha uma roda de segurança. Eu vivenciei isso com o Ronaldo. Zé, o Neymar tem 29 anos, viu? Não, eu sei, seu Sr. Mano, eu sei, tem 29, mas eu estou falando a projeção que ele falou na próxima Copa, né? Trinta e quatro anos e 29, e 29 é a idade que eu tinha justamente quando eu pensei sobre isso. Porque você começa a entender como funciona a vida. Você começa a ver que após o futebol, após o futebol não, que não é só o futebol. Eu acho que isso que o Neymar está descobrindo. Existem outras coisas além do futebol. Diferentemente do Messi, diferentemente do Cristiano Ronaldo, que são maneiras diferentes de se trabalhar. Preparações diferentes em termos de formação, às vezes familiar, às vezes formação estrutural na questão do planejamento da sua carreira. Então você consegue, você dá para perceber que em alguns momentos, algumas coisas eles são diferentes. Porque ninguém é igual. Eu sou aqui, eu sou homem, eu sou seu Sr. Mano e todos nós, você. Cada um tem uma digital. Cada um tem uma forma de pensar, uma forma de ser. Eu respeito, eu respeito e entendo completamente o que o Neymar está dizendo. E eu acho que ele é um ser humano como outro qualquer. Às vezes nós confundimos o Neymar do campo com o Neymar fora do campo. Existe uma pessoa ali atrás disso tudo, né? Então eu compreendo. E eu acho que se ele fizer isso, está de parabéns. Ele tem a vida dele, ele tem que fazer o que ele bem entender e o que ele quiser da vida dele. Ele é dono da vida dele. Isso. E eu concordo com você, existe um ser humano ali que tem todo o direito de escolher a carreira que quer quando termina. E no futebol? Agora eu vou entrar no campo e bola aqui, Facinca. Porque tem o seguinte, ele tem a Olimpíada, que era um feito na carreira dele. Ele tem um nome enorme, ele tem uma capacidade enorme. Mas a gente pensar em Copa do Mundo no ano que vem não parece uma coisa tão simples assim o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Não que seja impossível, mas não parece o caminho que está sendo desenhado pelo que a gente vê de qualidade de bola da seleção. A gente fala isso aqui em vários momentos. O Neymar parando depois da próxima Copa sem a Copa. Isso, não sei se encolhe a palavra, mas isso deixa de torná-lo ainda maior? Bom, a Copa seria o peso que muita gente coloca na responsabilidade dele sem que, pra mim, ele tenha de assumir essa condição. Porque ganhar uma Copa do Mundo é um coletivo. Muito se fala, porque o Romário ganhou nas costas, porque o Pelé, não. Você tinha uma equipe, você tinha um entorno, você tinha um trabalho que ou especial ou diferente no entorno fazia. A última pincelada pra que a coisa fluísse e se decidia, né? Que no caso seria o Neymar. Então são muitas variantes antes de você jogar nas costas dele uma responsabilidade que talvez nem ele gostaria de ter assumido. E nem tem essa personalidade pra tal, né? Agora, ele pode se tornar, pra história da seleção ser uma Copa, o que a gente enxerga do Zico, do Falcão, do Sócrates, de grandes craques. Aqui com um asterisco ali. Grandes craques que não venceram uma Copa do Mundo. Que a gente até pode brincar a azar da Copa do Mundo, né? De não ter tido um cara desse vencendo. Mas não dá pra diminuir que ele teve uma passagem, tem significativa em termos de números, de uma geração em que, infelizmente, também não assumiu um protagonismo que poderia ter dado, junto com ele, né? Essa condição do Brasil se tornar mais forte. Um treinador que hoje trava a seleção brasileira, que não está preparado e se mostrou hoje à altura de não estar na seleção brasileira. Cada vez menos se mostra crível em relação ao que ele pode apresentar em termos de mudança, que é o Tite. Então, é um conjunto de situações que pode fazer com que o Neymar, infelizmente, não erga uma Copa do Mundo. Fala, Zé. Não, o que eu ia dizer, o Facinca falou sobre geração, né? Essa geração. Eu acho que essa geração, ela está muito abaixo daquilo que o Neymar é como jogador. Então, automaticamente, nós estamos falando de uma geração em que, ao longo dos anos, ela foi se moldando às necessidades do dia a dia. A evolução do mundo. E na evolução do mundo, você tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas, nós sabemos que existem, e as coisas ruins também. E essas coisas, eu acho que as coisas ruins são a forma como nós tratamos os grandes craques. A forma como nós tratamos os nossos diamantes, os brutos, que estão lá da base. E aí, o que acontece? Quando chega no profissional, automaticamente, essa condição, ela se espelha. Porque mesmo o menino que está ao lado do grande craque, ele cresce com essa mentalidade. O craque é aquele jogador. Eu nunca vou poder ser... Você acaba perdendo, né? Você perde isso. Então, quando você chega no profissional, e chega na seleção principal, ou chega no profissional, vai... Esse menino, ele acostumou a jogar para o craque. Ele acostumou a jogar para o diamante. E ele não se desenvolveu. Então, meio que tem uma certa amarra nisso. E aí, entra a questão do papel dos treinadores, que também criam situações para justamente beneficiar o craque. Isso é uma questão cultural muito brasileira. Você olhar para o craque e resolve aqui, porque... Mas foi nos últimos anos, assim, que eu acho. Eu vou dizer assim... É, porque anteriormente, você também tinha uma geração que tinha... Sim, mas o crescimento dessa geração é difícil. É só lembrar, o Ronaldo não ficou no Flamengo, porque ele não tinha dinheiro para pegar ônibus. Deixa eu ouvir o Sormani e o Pedro também sobre isso. Ô, Sormani, para te passar a palavra, eu vou ler um tweet aqui do Paulo Henrique, que manda para a gente na hashtag F90BR. É desestimulante fazer 40 jogos sob o comando do Tite. Faz qualquer um não aguentar mais o futebol, Sormani. Não sei, de repente, um pensamento aqui, tá? A gente falou isso hoje de manhã na reunião. E dá para poupar o Neymar até a Copa do Mundo, então? Para ver se organiza a cabeça e quando chegar na Copa, chama ele de volta? Eu gostei desse tweet aí. Você já pensou você passar 24 horas com o Tite? Você já pensou você ficar 24 horas por dia com o Tite num período de 10 dias? Deve ser duro. Deve ser duro. Com o titês dele, com aquele jeito dele. Imagina, você desce para o café da manhã, você dá de cara com o Tite. Você vai almoçar, você vê o Tite. Sabe, ele é uma pessoa assim que... A mim ele me cansa, entendeu? A mim ele me cansa. Então, esse tweet aí vem ao encontro do que eu também acho em relação ao Tite. Vocês são crianças, né? E eu sou mais velho, eu sou decano aqui do programa. Eu sou decano do programa. Quando terminou a Copa de 1966, o Pelé deu uma declaração exatamente igual a essa daí. Não vou mais jogar a Copa do Mundo. A Copa não foi feita para mim, ele falou. Porque ele jogou a de 58 e foi campeão. O Messi deu uma declaração dessa também, né, Sormani? Sim. É, também. Então, o Pelé joga. A de 58 é campeão. A de 62, ele machuca. No segundo jogo, ele faz um jogo e meio e um gol contra o México e não joga mais a Copa do Mundo. Ele fica no banco sentado o tempo inteiro. E 63... E 63... E 63... E 64... E 63... E 63... E 63... Obrigado.